Olá, boa noite. Oi, Cris, boa noite. Boa noite, Clarissa. O TV Esportes está no ar com muito futebol gaúcho na telinha. Mas você já sabe, este também é um espaço semanal para a gente falar de esporte olímpico e amador. E você pode participar pelo nosso Twitter e pelo WhatsApp. O número está aparecendo aí na telinha. Vai lá e deixa sua mensagem para a gente. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook e no site da TV. O retorno do golfe aos Jogos Olímpicos no ano passado contribuiu para reaproximar o esporte dos brasileiros. É verdade. Eu estive lá acompanhando o trabalho da Federação Gaúcha de Golfe. E o que está fazendo mesmo a diferença para tornar o golfe mais popular são os projetos voltados para as crianças e jovens. Ou seja, é o trabalho de base. E uma referência é o Belém Novo Golf Club aqui em Porto Alegre. Eu estive lá conversando com dois talentos gaúchos que estão se destacando na modalidade no país. Que bacana, Clarissa. Vamos ver então a reportagem? Calma e concentração, pré-requisitos fundamentais para o golfe. Este jogo que consiste em fazer com que a bola seja colocada nos 18 buracos do campo com o menor número possível de tacadas. Praticado desde o século XV e inicialmente na Escócia e Inglaterra, por muito tempo esse esporte foi restrito a clubes privados, o que o tornou distante do grande público. Há uma estimativa de que 50 milhões de pessoas joguem golfe no mundo todo. Aqui no Brasil existem 25 mil praticantes, dos quais 10 mil são federados. O grande desafio é tornar esse esporte mais popular no país. A volta do golfe na Rio 2016, depois de 112 anos fora das Olimpíadas, contribuiu para aproximar a modalidade dos brasileiros. Mas o que de fato está fazendo a diferença é o trabalho de base com crianças e adolescentes, principalmente as mais carentes. Um trabalho de base. Estamos trabalhando com todos os clubes em escolinhas de golfe, resgatando as crianças que já praticaram e deixaram por algum motivo, fazendo um trabalho social também muito intenso para trazer algumas crianças que não têm a condição de estar dentro de clubes. A gente está indo buscar nas escolas, trazendo. E os novos talentos estamos pensando, colocando como atletas credenciados para que eles possam se desenvolver dentro do golfe. Os projetos de inclusão, além de tornarem o golfe mais acessível, descobrem talentos. O gaúcho de Santana do Livramento, Eric Machado, de 20 anos, é um exemplo. Campeão sul-americano juvenil e número 1 no ranking adulto, o atleta do Belém Novo Golf Club, é a grande revelação da modalidade no Brasil. Eu comecei em Santana do Livramento, porque eu morava super perto do campo de golfe, aí surgiu um projeto da federação e o clube. E como eu era ali pertinho do clube, eu entrei, comecei a participar dos torneios, aí fui jogando os torneios aqui no estado, crescendo um pouco mais, tipo, jogar os torneios no Brasil. E daí, antes que eu fui adquirindo experiência também para tentar jogar um pouquinho melhor. O conterrâneo Andrei Xavier, de 16 anos, campeão pré-juvenil, tem uma história parecida. Ao lado do paranaense Daniel Celestino e do gaúcho Juan Bolcher, ele está na equipe brasileira juvenil de golfe. Eu comecei no projeto Boa Bola, eu era muito pequeno. Eu nunca pensei que ia estar aqui hoje onde eu estou, jogando golfe assim como eu estou. Mas eu me espelhava sempre no Eric, assim, olhava ele jogando, tentava fazer as mesmas coisas que ele. E daí ele veio para cá, eu vim no aberto aqui também, daí o pessoal gostou de mim, era bem respeitado todo mundo, daí vim para cá, começando a treinar na auto-performance e agora está tudo certo na minha carreira. Dentro dos campos de golfe, existem outras dificuldades a serem vencidas. O pouco reconhecimento às mulheres é uma delas, afirma Ana Beatriz, da Seleção Juvenil Feminina. Então, eu acho que realmente o golfe feminino, ele ainda é pouco valorizado, sabe? A gente ainda sente que tem um machismo ainda no golfe. Mas as mulheres no golfe, elas são extremamente fortes, sabe? A gente é muito unida e nós vamos vencer isso, com certeza. É, uma coisa é certa. O fortalecimento e a popularização do golfe e de qualquer esporte está na diversidade dos seus praticantes. Impressionante a habilidade desse pessoal com aquela bolinha tão pequena, né, Clarissa? Parabéns pela matéria. Obrigada. Exige muita concentração mesmo, muito foco. Mas o mais interessante de tudo é que o golfe está cada vez mais se popularizando nesse trabalho que é feito de base. Tem ali duas situações, né? Uma que trata da questão de gênero, né? Que as mulheres também estão se destacando muito no esporte até então, muito, né? Tido como um esporte masculino. E essa questão da diversidade também de classes, essa ideia que se tinha de que o golfe era uma atividade para a elite, né? Até porque tem a ver com a origem, com a história. Está se perdendo muito. Os dois exemplos ali são dois jovens de Santana de Livramento. O Eric e o André, que eram meninos que ajudavam ali a juntar a bolinha no campo de golfe e que num projeto social acabaram se destacando. Que bacana. Golfe para todo mundo, então. Que bom. É que assim seja. Tomara. Mas vamos falar então da bola um pouco maior, já que a gente está com convidados especiais aqui e a gente quer falar principalmente de Inter e Grêmio, que depois da primeira rodada das semifinais do Galchão, agora tem o segundo jogo e jogos decisivos porque está todo mundo vivo, né? Nada ficou definido ainda. Os dois jogos em Porto Alegre, o Inter venceu com apenas um gol de diferença, mas venceu, né? E já o Grêmio empatou e tomou um gol em casa. Vamos ver como é que foram esses gols de Grêmio e Inter. No sábado foi a vez do Inter receber o Caxias e o Colorado marcou os 18 minutos do primeiro tempo. D'Alessandro cruza para a área e Pito faz grande defesa no primeiro chute. No rebote, Rodrigo Dourado bate no canto para abrir o placar. Foi isso. Agora tudo se decide no domingo, em Caxias, no estádio Centenário. A vantagem é do Inter, que com um empate vai à final. No jogo que decide o outro finalista, Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentaram na Arena do Grêmio e o Tricolor largou na frente com um gol de Ramiro. Marcelo Oliveira faz boa jogada pela esquerda e cruza. Ramiro se antecipa para deixar o Tricolor em vantagem. Nove minutos depois, foi a vez do Novo Hamburgo comemorar. Juninho, de fora da área, acerta o canto de Marcelo Grói e deixa tudo igual. Próximo encontro dos dois é no estádio do Vale no domingo. O Novo Hamburgo entra em campo com a vantagem do 0 a 0. Empate em um gol é pênaltis e qualquer outro empate dá Grêmio. É, já foi mais fácil para o Grêmio e para o Inter, né? E agora, pelo gauchão, as duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana. O Caxias recebe o Colorado domingo às 4 da tarde e o Tricolor vai à casa do Novo Hamburgo também no domingo às 7 da noite. É isso, Cris? É isso mesmo. E para debater o futebol gaúcho, o TV Esporte de hoje tem na bancada o ex-árbitro Fabrício Neves Corrêa. Boa noite, Fabrício. Obrigada pela presença. Boa noite, Cris. Obrigado pelo convite. Temos também o treinador de goleiros do Internacional, Daniel Pavã. Obrigada, Pavã, pela presença. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E temos também, pela parte da torcida Grenal, o seu pequeno drama, digamos assim, nesta noite, porque nada está definido ainda no gauchão. Representando o Grêmio, a gente tem o radialista gremistão, Mr. Pi. Boa noite, Pi. Oi, Cris. Oi, Clarissa. Os demais, boa noite. Tudo bem? E pelo lado do Internacional, a gente tem também um Colorado ferrenho nas redes sociais. Também trabalha com comunicação. Nando Rocha, obrigado pela presença, Nando. Obrigado, Cris. Clarissa. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Maravilha. Vamos, então, para o debate propriamente dito, porque nos dois jogos a gente vai ver a seguir que houve também uns probleminhas de arbitragem, por isso a gente vai começar com esse assunto. Para não restar nenhuma dúvida, a gente vai dar a palavra para o ex-árbitro Fabrício Neves Corrêa, que vai nos explicar aí, Fabrício, esses lances polêmicos. Foi pênalti, não foi? A gente teve um lance polêmico no jogo do Internacional, no sábado, e tivemos também um lance polêmico no jogo de ontem do Grêmio. O que você pode comentar sobre esses dois lances para nós? Eu acho, Cris, que o jogo de sábado à noite, a grande polêmica foi principalmente a má conduta, falando do médico do Caxias, do treinador e o seu auxiliar do Internacional, que começou com uma discussão, que era um atendimento, ali um jogador do Caxias que seria atendido, aí o D'Alessandro se envolveu na confusão juntamente com o médico do Caxias, que é o Mesomo, e depois, quando esse mesmo médico se retirou do campo de jogo para o atendimento, ele passou pela área técnica do Internacional, e aí teve mais uma confusão com o Zago, com o Galeano, e ficou uma coisa muito feia para quem estava assistindo o jogo, porque o jogo não estava mais sendo propriamente dentro do campo, e sim a confusão se deu fora, teve uma imagem que pegou um toque com o pé do Zago. Um chutinho, assim, que quase... É, um chute de leve, mas é aquela coisa. É a intenção, né? Uma agressão se caracteriza por sendo com pouca força ou com muita força. Inclusive, hoje de tarde, eu estava ouvindo pelas rádios que o procurador do Tribunal de Justiça Desportiva pegou as imagens e ele vai chamar as pessoas para terem a chance de defesa, mas serão denunciados. E parece que o árbitro Roger Goulart, por omissão dos fatos, em súmula, também vai ser chamado a dar uma pequena explicação no Tribunal da Federação Góde de Futebol. Daniel, tu ficas ali no reservado técnico, né? Tu chegaste a ver como é que foi essa confusão? Tu estava com o olho lá no Marcelo Lombi e nem prestou muita atenção? Durante o Campeonato Gaúcho, o treinador de goleiros não é permitido ficar no banco. Eu fico nos jogos do Campeonato Brasileiro, nos jogos da Copa do Brasil, até da Primeira Liga, o treinador de goleiros pode ficar no banco de reservas, mas especificamente no Campeonato Gaúcho não fica. Então eu estava lá em cima, então eu não acompanhei de perto, não vi qualquer tipo de agressão, nem verbal, nada, porque eu estava lá em cima assistindo lá de cima. E tu, Nando, acompanhou? O que tu achou dessa... Eu estava assistindo o jogo no estádio, né? E vi que tudo começou e não foi dessa partida de um tempo atrás, um problema ali já do Wagner com o da Alessandro e tal. Eu acho que ali se iniciou dentro de campo, e dentro de campo não foi onde deu o maior problema, né? Que dentro de campo as coisas se acalmaram e acabou passando para o lado de fora do campo. Eu, quando estava no estádio, não percebi, não notei. E até notei na própria... o Fabrício comentava agora, na própria agressão, enfim, como a gente pode definir, do Zago, nem o próprio médico do Caxias notou. Evidente que o que vale às vezes é a intenção, né? Mas o médico do Caxias também não notou, vi que houve uma discussão... Notei mais o Galeano até envolvido na discussão do que propriamente o Zago. Enquanto eu estava no estádio, eu não percebi nada. Talvez o árbitro também não tenha notado. Enfim, não sei de que forma que ele pode também depois fazer a súmula, se tem algum tipo de auxílio de pessoas que estavam dentro do estádio e possam eventualmente ter visto. Eu, dentro do estádio naquele momento, vi a confusão que começou pequena dentro de campo e acabou se tornando um pouco mais feia fora, né? Mas vi mais o Galeano até envolvido na confusão, né? O Zago foi acompanhado depois pela TV. Pi, o Inter vai jogar lá agora, vai decidir lá a vaga, né? E a gente sabe que jogar em Caxias, lá no interior, não é nada fácil. Prevê dificuldades para o Inter Nacional? É, eu acho que tanto para o Grêmio quanto para o Inter, a coisa se estabeleceu de uma forma bem desconfortável. Se a gente considerar o Novo Hamburgo como time com a melhor campanha e tendo feito o gol fora, ele não deixa de ser o favorito agora no jogo de volta. E o Inter, eu acho que vai se dar mal. Tem a minha torcida contra. Mas, de qualquer maneira, não foi um resultado tão bom e principalmente pelo desempenho que o Inter não vem demonstrando. Mas eu quero, me permitam vocês, Clarissa, vem cá. Eu preciso comentar. Você precisa entrar no quadro. Não, mas entra no quadro a hora que tu quiser. Mulher bonita, pessoa bonita, entra no quadro sempre. Então tá, tô aqui apertadinha, mas tô aqui. Aliás, deveria entrar e eu sair. Mas vamos ficar os dois para dar uma equilibrada. Vamos ver se o diretor do programa concorda com isso. Eu gostaria que ele concordasse, porque eu sou convidado. Então, agora tem que ser gentil comigo. Mas eu preciso falar sobre o golfe. A matéria do golfe estava espetacular, mas é muito simples da gente entender por que o golfe é um esporte de elite. Porque, pelo amor de Deus, o que falta para uma pessoa rica na vida? Só acertar uma bolinha minúscula num buraquinho minúsculo. Porque o resto tudo uma pessoa rica faz e tem. Eu fico imaginando, vou pedir licença para o diretor, eu vou levantar, diretor, eu vou levantar. Tá permitido. O rico, o abastado do dinheiro, ele fica ali com aquele taquinho. Se alguém diz para ele, vai vencer a conta da internet no telefone, o teu pacote venceu, ele diz, paga. E fica ali horas concentrado, entendeu? Agora vai dizer para uma pessoa humilde, assalariado, ficar horas ali mirando, concentrado para acertar naquele buraquinho. Não dá. Nem numa goleira que é enorme, tem um treinador de futebol. Não tem tempo para isso, né? Não tem tempo para isso. Ele tem treinador de futebol. Como é que vai ser a dificuldade? No futebol já tem uma goleira enorme e a gente não consegue. Imagina um trabalhador diário, árduo, vai se dedicar. Duas horas ali já toca o 0-11, aquele 0-11 de cobrança de cartão. Eu acho louvável, a tua matéria estava espetacular, tomara que as pessoas consigam, porque é um esporte legal, porque desenvolve a concentração, habilidade, uma série de coisas. Mas é difícil sair da elite. É difícil, mas é que os grandes talentos nem sempre estão só neles. Os grandes talentos estão em qualquer lugar. E aí esse trabalho de base, o que ele faz? Aquele menino, aquela menina de periferia, que poderia ser um grande, talvez como aqueles dois casos. Indiferente da condição social, da condição econômica, aliás. Ele existe uma porta de entrada para isso. Então, assim, a verdade, a grande sacada é essa, entendeu? É a diversidade justamente para conquistar talentos. E é legal, porque senão a gente cai num lugar comum conforme as coisas que eu estou dizendo. Porque o óbvio é isso que eu estou dizendo. O óbvio é isso, né? Quem tem dinheiro, compra o equipamento, se permite, chega lá e tal. Os condomínios fechados já têm campo de golfe. Claro, claro. Isso já é uma forma de elitizar também. Exatamente. E aí, popularizando, quem sabe nós possamos chegar lá. Acho legal. Falta nos parques públicos também, de repente, né? Um espaço para o golfe, quem sabe? Comprar outros esportes também. Claro, e de uma forma diferente, brincar de uma forma diferente, né? Tornar isso realmente acessível e de bom gosto para todos. Parabéns. Legal. Muito obrigada. A gente está falando de futebol. Futebol. Mas alguém joga golfe por aqui? Eu já senti que é uma questão de gremi se ter diversando, tentando não falar sobre a rodada. Acho que é isso. Pode ser. A rodada não foi tão boa para o gremi, ele está mudando de assunto. É, pode ser, pode ser, pode ser. Não, a gente tem que ser estratégico, né? Tem que ser inteligente. O preparador de goleiro, o nosso árbitro, sabem disso. Tem toda uma estratégia, seja no treinamento, no campo, na hora de arbitrar. Eu acho que o Mr. Pita é numa cera técnica violenta. Cartão amarelo para ele. Não, não, para aí, mas professor, aqui eu estou, as mãozinhas para trás. Ah, não, mal começou o jogo, ué, se o D'Alessandro ganha no Grito, por que eu não posso ganhar aqui também? Depende do árbitro, depende do árbitro. Contigo não foi assim nunca? Não. Não, não. Aliás, eu tive uma grande polêmica com o D'Alessandro, porque uma vez... Mas um cara tranquilo com o D'Alessandro. Uma vez fui mal interpretado pela direção internacional, por causa que eu simplesmente privei ele de uma briga. Eu lembro, em 2013, né? É verdade. Fabrício aqui, contendo do Alessandro. E correu o mundo essa imagem. Agora, eu vou assumir o papel de vocês aqui, porque eu acho... Já bagunçou todo o nosso script, mas fica tranquilo. A gente estava seguindo o roteiro, mas não foi assim que falou. Faltou o árbitro. Faltou. Faltou o árbitro. Enérgico, está na hora de contratar o Fabrício para chegar aqui e ficar ali plantão, entendeu? Porque o diretor não está conseguindo comandar. Não, mas para aí. É porque é um papel dificílimo para um árbitro de futebol, a questão emocional que tanto se fala de jogador, psicológico, físico, mas a vida de um árbitro de futebol da maneira como a gente tem, que não é profissionalizado, pelo amor de Deus, o que deve ser a cabeça desses homens... Aliás, tem uma pergunta aqui dos nossos telespectadores por WhatsApp e para o nosso árbitro de plantão aqui. Boa noite. E o pênalti no Pedro Rocha no primeiro tempo? É o Fernando de Porto Alegre que pergunta. Não teve nada. Esse lance não é polêmico porque não teve pênalti. Mas teve um lance polêmico no jogo do Grêmio que foi a questão do Edilson que puxou a camisa do João Paulo dentro da área. Isso. Mas parece que teve alguma coisa que aconteceu antes disso, né? Essa é a questão, Fabrício. Então, Cris, a gente tem que parar com a polêmica porque antes desse possível puxão a gente teve um impedimento assinalado e aí a gente vai com o primeiro lance e não com o lance do puxão. Tá bom. Então não tem polêmica, estava tudo valendo realmente porque o jogo já tinha paralisado naquele momento que houve aquela inflação, né? E no jogo do Inter a gente teve um pênalti que não foi assinalado, que foi aquele toque de mão do Robertson, porque aqui a nossa Federação Gaúcha de Futebol, no começo do campeonato, passou orientação a todos os árbitros e quando tiver esse tipo de lance que seja de mão dentro da área e a bola tome uma outra trajetória, o pênalti deve ser assinalado. Olha os lances do Grêmio passando ali, ó. O lance do Pedro Rocha, ele estava além da linha de fundo. Mesmo que a falta aconteça fora do campo de jogo, ela é marcada igual e vale aquela área e ela estava atrás do gol. Pelas regras novas. Ali se fosse falta seria a pena. Sim. Isso aí. Maravilha. A gente está vendo aí os lances do Grêmio então, daqui a pouco a gente vai ter também do Inter, mas foi essa a principal polêmica, a gente poderia dizer, o Caxias pode então reclamar com uma certa razão. Pode, pode. Porque foi prejudicado. E é impressionante a elegância do Luiz Carlos Vink ao final do jogo. Ele sabe que teve esse lance que poderia ter levado a uma outra sorte o resultado, mas ele tem confiança que o seu time pode fazer frente lá em Caxias e quem sabe conseguir a classificação. Nando, está otimista ou como é que tu acha que vai ser esse jogo de domingo? Eu acho que na fase decisiva a questão técnica, eu não falo tanto de camisa porque isso fica um pouco mais para o folclore, mas a questão técnica principalmente da dupla Grenal, porque acaba tendo uma, também se sobressaindo na questão física, porque as equipes do interior começam a preparação deles no último terço do ano anterior, então a dupla Grenal começa uma pré-temporada ali em meados de janeiro, até que possa ter uma equivalência física com as equipes do interior, a dupla Grenal tem tido algumas dificuldades e este ano acho que foi excepcional, principalmente para o Inter, que é uma equipe que começou em ruínas, é um clube que está em ruínas, então imagina uma equipe, a equipe está em ruínas e o Zago começou um trabalho, no meu entendimento com uma proposta de jogo muito bem definida, muitas vezes não consegue fazer a execução daquela proposta de jogo, mas eu considero um bom trabalho inicial do Antônio Carlos Zago e até talvez sendo um pouco paradoxal, mas principalmente por ele manter a convicção nos momentos ruins, sabe, não ceder a uma pressão de colocar um volante a mais, de mudar a forma de jogar, de se tornar um pouco mais reativo, que é um pouco mais fácil, como jogava o Inter do Argel o ano passado, continuou com o modelo de jogo propositivo, com posse de bola e tal, e a gente começa a ver em alguns jogos como foi contra o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, acho que no segundo tempo caiu um pouco na questão física também, o segundo tempo do Grenal, o primeiro tempo mesmo contra o Caxias acho que foi um bom desempenho, a gente começa a ver em alguns tempos, embora ainda em lampejos, um desempenho adequado ao tamanho do Inter, eu acho que essa proposta de jogo que o Zago traz, ela é adequada à cultura de futebol que o Inter tem, muito diferente daquilo que o Argel nos trazia o ano passado e tem jogadores que eles estão literalmente reaprendendo a jogar. Mas tu concorda, tu está falando bem do Zago, enfim, que ele tem que ter a sequência e tempo para trabalhar, mas eu quero saber se tu concorda também com as substituições dele, principalmente do Nico Lopes no início do segundo tempo. Não, 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 eu queria matar o Down no estádio, queria matar ele, mas eu acho que é uma questão pontual, assim, e eu não sei, eu tenho a impressão de que deve ser alguma coisa, e o Zago tem muito trabalho de scout e tal, deve ser alguma coisa em relação a movimentação do Nico, a intensidade que ele tem, eu como torcedor comum não entendo da mesma forma que ele, acho que o Nico hoje é um jogador fundamental e não pode ser coincidência que toda vez que o Nico sai da equipe o Inter cai de rendimento, aconteceu contra o Corinthians, aconteceu contra o Caxias novamente, mas eu acho que é uma questão pontual, é uma crítica que eu faço realmente ao Zago, pontual, em relação ao modelo de jogo, a proposta de jogo que o Inter apresenta, eu acho que é adequada à cultura de futebol que o Inter tem. Perfeito, a gente tem mais interatividade, Clarissa? Está bombando aqui o WhatsApp dos nossos três espectadores, estão com muitas dúvidas, perguntas e duas aqui para ti, Mr. P, já vou ler as duas na sequência que a gente já responde de uma vez só. Deixa comigo. A Luana de Caxias do Sul, Mr. P, vai dar Grenal na final? E o Fernando de Porto Alegre pergunta ao Mr. P, este time do Grêmio é superior ao time bicampeão da Libertadores de 1995? Não, são times diferentes, eu vou começar de trás para frente para não esquecer, são times diferentes e era muito mais eficiente o time que foi bicampeão da Libertadores, esse ainda não é porque a gente foi campeão da Copa do Brasil jogando oito partidas, então não dá para dizer que é eficiente tanto assim, os resultados vão provar com o tempo. E sobre a primeira pergunta, os gremistas podem me massacrar, mas eu acharia extraordinário uma final entre Caxias e Novo Hamburgo, mesmo eu sendo um gremista fervoroso e querendo o título gaúcho, mas acho bonito esse valor que o interior cada vez mais busca e tem. Gostaria muito, mesmo tendo que sofrer vendo uma desclassificação de Ancho de Novo Hamburgo, mas é bonito, nóia, né? É legal, assim, é legal, bom, cada um, cada um. Tá aí então, respondido. Imagino que os meus outros dois convidados não concordem muito contigo, vocês querem engrenar no final, Daniel, Nando, obviamente, né? Mas eu concordo com o Everton, eu acho que o Everton é um Mr. Pipa que eu não sabe. Obrigado, Fabrício. A gente se conhece há muito tempo. Eu concordo com ele porque eu acho que o Caxias mostrou o melhor futebol do campeonato e o Novo Hamburgo, pela pontuação, a melhor performance. Perfeito. Daniel. Eu acho que nós, do Internacional, estamos focados no nosso jogo, né? Primeiramente, agora, quarta-feira, temos jogo contra o Corinthians, né? Que é um jogo muito importante, vamos buscar a classificação lá em São Paulo. E depois, no domingo, jogo muito difícil lá em Caxias. Já tivemos dois jogos contra o Caxias desse ano e a equipe do Caxias demonstrou muita qualidade. Jogos bem difíceis, empatamos o primeiro e ganhamos de 1 a 0. O segundo, acho que temos total de condições de chegar lá em Caxias e sairmos de lá classificados para a final. E depois esperar o resultado de Novo Hamburgo e Grêmio. Independente de quem vier, vamos estar preparados em busca do Epta. Pois é, tem o Epta, né? Que é uma marca super importante, Nando. Eu acredito que tu não concorde com o Mr. P. O Inter tem utilizado o gauchão, infelizmente, nos últimos anos. E cada título em cima do outro, ele vai se tornando, evidentemente, um pouco mais importante pelas marcas que vão se alcançando. Começou com B, Tri, Tetra, né? Exa. Acho, inclusive, que foi dado muito valor ao Exo ano passado e se acabou maquiando algumas coisas que deveriam ser corrigidas. Quero, evidentemente, alcançar o Epta. Acho que seria muito legal ter esse protagonismo do futebol do interior, de ter uma final de interior com o Caxias e Novo Hamburgo. Acho que o Inter fez um placar suficiente para passar. Não acredito que o Caxias consiga reverter, embora, para mim, seja o melhor time do Campeonato Gaúcho. Emboçou uma maturidade impressionante no Beira-Rio. Ficou com um jogador a mais, seguiu pressionando o Inter, manteve o padrão de jogo e tal. Acho que o Grêmio se complicou um pouco, mas eu considero que tem 60%, 70% de chances de passar pelo Novo Hamburgo, pela qualidade técnica que o Grêmio tem. Mas eu quero que o Inter seja a Epta, mas que isso não fique, que a gente não fique comemorando o Epta há dois, três meses e quando abrir os olhos está numa situação complicada na Série B, que é o que tem acontecido nos últimos anos. A gente acaba comemorando o gauchão e quando abre os olhos, passou. É, crise e clareza tem uma coisa muito determinante nos campeonatos gaúchos, que é a preparação física. Grêmio e Inter sempre acabaram se prevalecendo diante disso, tanto é que a maioria dos resultados em todos os outros anos passados, eles aconteciam depois dos 25, 30 do segundo tempo, onde o adversário, o clube do interior, já não aguenta mais, entendeu? E esse ano, se a gente olhar, os dois jogos que tivemos agora com o Novo Hamburgo e Caxias, os dois tendo sido, tendo sido os dois, um no Beira-Rio e outro na Arena, os dois times correram demais até o último minuto de jogo. E por isso esses resultados, tanto apertado para o Inter e o empate, que complicou a vida do Grêmio. Então, tecnicamente, mesmo que seja inferior, o futebol cada vez mais a preparação física é determinante e o emocional tanto quanto. O time do Novo Hamburgo é equilibrado, taticamente bem postado, uma preparação física fantástica e jogadores maduros, compreendendo o que está acontecendo, isso definitivamente está fazendo a diferença e tomara que assim continue para que a gente tenha um campeonato gaúcho cada vez mais. Ficou um pouco de surpresa, né, os outros times? Muito, muito, claro que sim, claro que sim. É verdade esse aspecto da preparação física, até porque os times do interior geralmente começam antes, na sua pré-temporada e isso, com certeza, a gente vê que faz uma diferença para eles tentarem equilibrar lá com a dupla e do Grêmio. E do lado do Grêmio tem a competição paralela da Libertadores, que quer ter, quer não queira, desgasta. E no caso do Inter é um plantão novo, uma nova, tudo reestruturado, então é difícil também já embalar. Eu não quero me meter na preparação, né? Isso dá, rende um assunto com o prazo de bloco, né, Gris? Nós também estamos com duas competições ao mesmo tempo, jogando a Copa do Brasil. Também. Jogando a cada três dias, isso faz uma grande diferença, né, porque os times do interior, eles têm a semana cheia para trabalhar. É verdade. Tem todo o tempo para recuperar seus jogadores, né, jogando uma vez por semana, isso também influencia muito. Nós também tivemos um jogador expulso no segundo tempo, né, que faz com que os demais jogadores tenham que se desgastar muito mais para suprir aquela ausência. Mas isso também não dá para deixar de falar do crescimento, né, tanto técnico quanto físico dos times do interior, que vêm cada ano cada vez mais fortes. É verdade. Mas o Mr. P e o Nando jogaram confete aí no Novo Hamburgo, no Caxias, mas a gente sabe que se não tiver Grenal no final, dá crise no Grêmio Líder. Não, eu até aceito que não tenha Grenal, deixa que seja Interim. Interim no Novo Hamburgo. Tá bom. Agora a gente vai para um rapidinho intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais TVA Esportes. Lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook e também no site da TVA. Você pode nos mandar mensagem pelo Twitter e, claro, também no WhatsApp. Todos os nossos contatos aparecem aqui na telinha. E nós já voltamos, né, Clarice? A gente volta para falar de saúde do corpo e, é claro, mais futebol. A gente já volta. De volta ao TVA Esportes e a gente fala agora de fisiculturismo, porque o Patrick Turr, um dos treinadores de fisiculturismo mais premiados da Europa, esteve recentemente em Porto Alegre e falou com exclusividade para a gente aqui do TVA Esportes. De uma pequena cidade na Suíça para o mundo, Patrick Turr é considerado o maior treinador de fisiculturismo da atualidade e desembarcou em Porto Alegre para falar sobre o SST, o seu método de treinamento, que busca a máxima hipertrofia muscular através de uma sequência de exercícios exaustivos. A ideia é se exercitar tanto a ponto de fatigar o músculo, estimulando o aumento de líquidos e compostos na fibra muscular. Quando você chega a um determinado nível, você não consegue ficar mais forte. Você pode se lesionar devido à limitação genética que todos temos. Então temos que achar outros meios dentro do treinamento de continuar crescendo. Então eu uso elementos que não apenas levantar pesos para ter um treino mais eficiente. Pergunto para o Patrick se qualquer pessoa, inclusive eu, pode ganhar os músculos do fisiculturismo. Ele diz, é claro, é um dos poucos esportes que depende só de cada um de nós. É preciso muito esforço e uma alimentação adequada. Muitos carboidratos para repor a energia. Aveia, batata doce, arroz. E muita proteína para reconstruir o corpo. Frango, bife, clara de huevo. O português ele ainda está aprendendo. É uma troca. O Diego ganha o auxílio de um especialista para alcançar o seu objetivo. Ele é meu treinador há um ano e ele vem trazendo nesses últimos anos e aplicando em muitos atletas e tendo muito êxito um método de treino desenvolvido por ele chamado Sarcoplasmatic System Training. Aproveitamos a vinda dele aqui para ele passar um pouco do conhecimento dele e as suas técnicas para que os atletas tenham mais êxito dentro do bodybuilding e da mesma forma possam ter mais longevidade com o esporte. O Patrick foi jogador de basquete profissional em uma universidade nos Estados Unidos. Ele chegou a ser chamado para a NBA, mas não quis ficar no time reserva. E então veio um convite para jogar na Itália. Mas ele desistiu do esporte e começou a praticar o fisiculturismo. Eu vou perguntar para ele o que a família e os amigos acharam dessa mudança. Muito simples. Eles disseram que eu era louco, porque desde os meus quatro anos eu jogava basquete e investi muito tempo e energia. Fiquei cinco anos longe da minha família para alcançar esse sonho. Eu tinha um contrato e meu pai teve que pagar multa. Ficou um ano sem falar comigo. Meus amigos eram todos jogadores do basquete. Para eles era uma loucura, mas com o tempo eu comecei a ganhar campeonatos. Eles entenderam, viram que eu não estava brincando. Hoje ele percorre vários países ajudando outras pessoas a chegarem ao corpo perfeito. E quando pergunto como os praticantes conseguem enfrentar tanto sacrifício para chegar a esse ideal, ele responde, a dor é positiva, significa que estamos chegando perto do nosso objetivo. Mas antes da gente voltar a falar de futebol, quero saber se o Mr. P quer comentar sobre o fisiculturismo também, Mr. P. É, na realidade eu gostaria, mas a Clarissa me alertou que ele já é um profissional aposentado, porque eu ia tirar a camisa. Ele é um teórico só agora. É, então se é para ficar na teoria, ok, mas se fosse para entrar na disputa, eu realmente me colocaria à disposição para vocês, tirar a camisa, mostrar o meu corpo, que realmente é algo espetacular. A gente se identificou demais mesmo. É, é. Na realidade eu sou o raio-x dele. Sim. Entendeu? Então, se alguém quiser... Só o contraste. Claro, o contraste é legal, é legal. Eu pergunto, eu tenho solução ou não é mais possível? Eu acho que a solução é essa aí mesmo. É, está ótimo. Então, está muito obrigado. Educação física aqui também, ele tem toda a propriedade para dizer. Ah, eu... Está com medo agora de ouvir. E o teu forte é a voz. É a voz. É a voz. É aí que eu quero chegar, Educação. É o instrumento do corpo, a voz. Ah, obrigado. Muitos desses portões têm a voz fininha e desafinada, viu? Então, uma coisa compensa. E eu gosto muito porque a diferença do homem e da mulher na hora das relações e do encantamento, o homem se encanta pelo que ele vê. A mulher se apaixona pelo que ela ouve. E, portanto, eu estou assim, olha... Essa precisa aguentar na vantagem. Estou muito à frente. Estou muito à frente. Cris, olha só, estou com muita coisa chegando aqui. Vamos lá, então. Eu não posso ler tudo, né? Mas vamos... Deixa eu dar uma filtradinha aqui. Na verdade, eu queria poder ler tudo, né? Vamos aqui. Uma pergunta para o Nando Rocha. Tu acha que o Internacional já é time pronto para a Série B? Manda um abraço para o Diego... Diego Pão? Primo do Nando? Olha só. Diego Pão mesmo? Eu avisei a família para assistir, né? Para prestigiar. É importante. Mas eu acho que o Inter vai demorar muito para ficar pronto. Isso é uma questão lógica do futebol. Não tem como uma equipe se reestruturar como o Inter. Eu repito, o Inter era ruínas, assim, no final do ano. Então, a diferença do Grêmio de quando foi rebaixado pela última vez, que eu me lembro, que iniciou o ano com sete jogadores e três eram goleiros, o Inter tinha um plantel, mas era um plantel contaminado. Não, não estou falando de forma pejorativa, mas era um plantel contaminado. Eu costumo até falar em redes sociais que a gente precisa tirar aquele karma de 2016, tem que oxigenar jogadores que talvez até tenham algum tipo de qualidade, categoria, enfim, mas que precisam ganhar novos ares, assim. E o Inter precisa disso. O Inter precisa passar por um processo de reestruturação praticamente absoluta. Isso não se dá em três ou quatro meses. Possivelmente, na virada de turno da Série B, o Inter ainda vai estar com alguns resquícios do ano passado. Tem jogadores como, por exemplo, o Rodrigo Dourado, que a gente está anotando agora, três, quatro jogos, que ele começou a entender o movimento que ele precisa fazer de marcação alta e tal. Era um jogador acostumado a jogar com o Margel, jogo reativo, de recuar, de dar espaço para o adversário, de uma bola pelos lados e tal. Então, o Inter está, para muitos jogadores, está aprendendo a jogar. Aprendendo. Tem muitos jogadores novos e tal. A gente tem um problema muito grande de assimilar taticamente o jogo no Brasil. É uma questão cultural do jogador brasileiro, principalmente. Na Europa, a gente não vê tanto. Embora na Europa eles respeitem muito as temporadas e trocam muito pouco de pensamento de futebol, ou seja, de treinador, mas os jogadores têm uma dificuldade muito grande de assimilar. de assimilar o que o técnico quer transmitir. Isso não vai estar em três ou quatro minutos. Manando, a dificuldade do Rodrigo Dourado é ter saído do desenho animado e ter ido para o futebol, porque ele é o Bives, do Bives, é do Baneiro. É um processo de readaptação. É lógico. O convívio com ele lá não é tão simples assim. Olhem isso. Olhem o desenho do Bives e botam o Rodrigo Dourado do lado. Então, ele saiu do desenho e passou para a vida real. É difícil? E uma outra coisa também que a gente tem que tocar bastante. Eu, nos 15 anos que eu fui árbitro da CBF, eu optei muitos jogos da Série B. E se reclama muito dos deslocamentos que a gente se faz. E o Inter agora, nos jogos da B, os deslocamentos serão muito maiores e muito mais cansativos. E o Inter tem que encarar essa dura realidade para poder voltar para o lugar da onde nunca devia sair. E isso sem falar nos vestiários, no gramado, no estádio, no vestiário. Se reclama muito da arbitragem, vai se reclamar muito da arbitragem. Mas sabe que, por exemplo, no jogo de quarta-feira, que para muitos foi um resultado negativo, um a um, né? Mas eu achei um grande jogo. A gente comentava aqui isso antes. E eu notei os primeiros resquícios de desintoxicação de 2016 no time. Fazia, sei lá, mais de ano que eu não via o Inter ter um estilo de jogo competitivo. E principalmente no primeiro tempo, até os 15 minutos do segundo tempo, quando teve perna, o Inter foi competitivo. Propondo o jogo também. Propondo o jogo. Isso que foi o melhor. O Corinthians não jogou pior do que o Inter. É que o treinador do Corinthians gosta de um jogo reativo. Eu lembro muito, vendo o Corinthians jogar, e ontem o Corinthians ganhou do São Paulo com naturalidade, no Morumbi, de 2 a 0, é um grande time. Eu me lembro muito do time do Aguirre. O Corinthians pouco atacava, mas quando atacou, atacou com perigo. E o Aguirre tinha isso. Ele tinha uma base, ele atacava, quando atacava, era fatal. Os contra-ataques do Inter. As imagens ali do Inter e do Corinthians aparecendo. Dá para a gente dizer, Nando, que o Corinthians até não foi fatal, porque teve um jogador que fez toda a diferença, que foi o Marcelo Lomba. Goleiro, uma grande atuação. E aqui está o Daniel Pavão, que é um dos principais responsáveis por isso. Porque quando o Danilo Fernandes se machucou, todos os colorados ficaram arrasados. Eu fiquei de luto dois dias, eu andei só de preto. Pois é, e o Marcelo Lomba não deu saudades, na verdade. Daniel, como é que foi essa transição, a conversa com o Lomba, quando o Danilo se machucou e a responsabilidade agora era toda com ele? O Lomba vem subindo, né? Essa é a pergunta do Tomás, do Porto Alegre, viu, Daniel? No exato momento que nós estávamos no treinamento e houve a fratura no pé do Danilo, quando ele ficou caído no chão, assim, houve um momento, alguns minutos de muita tensão, né? De muita chateação de todos nós, mim e dos outros goleiros, né? E principalmente do Danilo. A gente ficou bem preocupado, bem chateado naquele momento e... Mas logo em seguida, quando o Danilo já foi para o departamento médico, eu chamei o Lomba para conversar. Eu já imaginava a gravidade da lesão, né? Justamente pela dor que ele teve, porque não conseguiu botar o pé no chão, né? Eu chamei o Lomba e disse para ele o seguinte, que... Se existisse algum momento que a gente pudesse escolher para ele jogar, seria aquele. Porque ele já vinha muito bem nos treinamentos, né? Esse ano ele pôde fazer uma pré-temporada completa conosco, né? Já muito mais adaptado ao clube, muito adaptado à nossa metodologia de treinamentos, né? Houve uma compreensão muito grande da parte dele, da forma que a gente trabalha. E ele mesmo disse que ele não gostaria de ter uma oportunidade dessa maneira, mas... Isso é inerente, né? A gente... Não foi uma escolha nossa, mas... E ele concordou comigo que se tivesse que escolher um momento para ele entrar, era esse. E, graças a Deus, aí culminou com aquela grande atuação que ele teve com o Corinthians. E ele está totalmente preparado para continuar nesse nível até o nível acima, para ter as atuações cada vez mais importantes do que essa que ele teve. Os treinamentos, né, Daniel? Quem acompanha, que no caso é tu, se é Portris, enfim... Tem essa certeza de que o jogador está confiante, que está no seu melhor momento, como tu dizia. Mas, claro, que para a torcida não se tem essa ideia, só se viu o Danilo fazendo grandes atuações. E aí, é natural que o torcedor fique um pouco receoso com a saída do Danilo e a entrada do Lomba. Mas, tu sentia, então, essa segurança de que esse era o melhor momento, realmente, para o Lomba entrar na equipe? A gente entende a preocupação, né? Até porque todos sabem da qualidade do Danilo, né? O nível das atuações que ele vem tendo desde o ano passado. É um ídolo, hoje, da torcida. É um grande líder no vestiário, é um dos líderes, né? Então, é normal haver essa preocupação. Mas, nós que estamos ali no dia a dia, que conhecemos os goleiros, assim, está profundamente... Quase que na intimidade ali, né? Na intimidade, exatamente. Costumo dizer que somos mais do que treinadores atletas, né? Somos amigos, sabemos e entendemos o momento deles. E o próprio Lomba concordou comigo, né? Dizendo que estava se sentindo muito bem, muito confiante. E teve aqueles dois jogos contra o Cruzeiro antes, que serviu para dar um ritmo maior. Verdade. Graças a Deus, ele vem muito bem e está preparado aí para a sua sequência, enquanto o Danilo estiver fora. Cris, já que estão se falando aí de Inter, Caxias, o Pitol deu uma entrevista para a gente. Verdade. Vamos dar uma olhadinha. Foi hoje de manhã que o Marcelo Pitol, que já está em Caxias há dois anos, e o repórter Carlos Vogt, nosso colega, conversou com ele. Marcelo, ao longo desses dois anos no Caxias, tu construiu uma relação muito sólida com o time. Quais foram os momentos mais marcantes dessa trajetória? A gente conquistou já algum... Conquistamos a divisão de acesso ali, que conseguiu retornar à equipe depois de um momento muito difícil que passou, né? A gente sabe a dificuldade que teve, foi árdua a luta ali, a gente conseguiu retornar. Agora conseguimos essa vaga para a Série D do ano que vem do Gaú, do brasileiro. A Copa do Brasil. A Copa vai fazer zero. E chegamos agora nas semifinais do Campeonato Gaúcho, né? Brigando forte para chegar numa final, né? Que é o grande sonho da gente, é o grande objetivo do clube. A gente sabia que ia ser um Campeonato Gaúcho muito difícil. É um dos campeonatos mais difíceis que eu participei nesses 11 anos que eu disputo o Campeonato Gaúcho. E, pá, teve momentos bons, muitos momentos bons. Entrei em recordes do clube pessoais e momentos aí de... A gente vê o carinho do torcedor e, cara, feliz por fazer parte do Caxias e da história do Caxias hoje. E qual a relação com a torcida? Tem uma relação de carinho, de liderança? Como tu classificaria ela para a gente? Cara, eu... O carinho do torcedor é muito grande. A gente... E eu mesmo hoje posso afirmar, assim, que eu me identifiquei muito com o clube. É um clube que eu hoje tenho um carinho muito grande. A gente se sente do torcedor. Para mim, isso também. Isso é importante para nós atletas, né, cara? E quero continuar. Quero daqui a pouco dar a gente... Se a gente conseguir esse título aí, se a gente chegar nessa grande final do Campeonato Gaúcho, vai ser melhor ainda. O nosso objetivo é esse. E... E falar para o torcedor do Caxias aí, vamos lotar o nosso estádio agora, domingo. Vamos fazer um... Todo o pensamento positivo, o mais importante possível. Porque vai ser um grande jogo, vai ser um jogo muito difícil. E a gente está na briga. Está na briga e... E agradecer também, sim, pelo carinho que a gente vê do torcedor. Para mim, isso com certeza é um fator muito motivante para a minha pessoa. E planos para o futuro? Marcelo, continua no Caxias? É, cara. O Caxias... A gente conseguiu a vaga para a Série D do ano que vem, né? Em Copa do Brasil. Daí tem o calendário do Gauchão. Daí já tem um ano completo o ano que vem. Esse ano, o clube agora, depois do Gauchão, deve parar. Deve fechar, né? Porque não conseguiu a vaga da Série D do brasileiro. É uma pena, né? A gente vê o Caxias, um dos grandes clubes do nosso estado, não ter o segundo semestre. Mas aos poucos o clube está se reerguendo, está se colocando no lugar onde realmente tem que estar. Por ser um grande clube, ter uma grande torcida, ter uma grande cidade, né, cara? E eu estou... Está aparecendo algumas coisas para mim. Aí a gente está conversando, né? Não é um momento muito certo até de falar sobre isso. O próprio pessoal do Brasil de Pelotas, a gente está tendo uma conversa. A possibilidade é bem grande. O treinador me ligou, me ligou a direção. Então, agora é o momento que acabar aqui o Campeonato Gaúcho. A gente define e a gente toma rumo na carreira e segue, né, cara? Mas o pensamento, sim, é daqui a pouco continuar no Caxias o ano que vem e tentar ajudar mais ainda o clube. Porque é um carinho muito grande, a minha família, amigos e tudo que a gente conquistou nesse pouco tempo, né? E aí, gente, como é que vai ficar essa defesa do Caxias sem o Pitol? É um desfoque importante, né, Pavão? Acho que o Pitol é o melhor para falar sobre essa posição. É um goleiro que vem muito bem, né? Vem fazendo um grande Campeonato Gaúcho. Fez um grande jogo contra nós, né? Realmente vai ser um desfoque importante para o Caxias, mas... O goleiro que entra, geralmente, ele não está com ritmo, né? Não está com uma sequência. Realmente, isso dificulta um pouco para o goleiro, mas independente disso, eu acho que nós vamos para Caxias para buscar essa classificação e acho que estamos nos preparando para isso. Pois é, mas não é só de futebol caúcho que vive aqui o nosso futebol farroupilha, né? Na quarta-feira, o Inter vai a São Paulo enfrentar o Corinthians às 15h para as 10h da noite no jogo de volta da Copa do Brasil. E na quinta, tem Libertadores da América. O Grêmio encara o tal de Guarani do Paraguai em Assunção às 7h30. Jogos muito quentes, muito importantes, porque do Inter, com certeza, é decisivo, é mata-mata. Do Grêmio, talvez, não tenha um reflexo tão grande, embora a gente saiba que todos os jogos de Libertadores são importantes. Expectativa aí, Nando, para o jogo de quarta-feira. Dá para ganhar do Corinthians lá? Eu acho que sim. Eu, na verdade, não estou me vacinando, tá? Mas eu não... Nessa Copa do Brasil, a gente deu azar nesse sorteio com o Corinthians. Sinceramente, eu sou colorado, mas eu acredito muito pouco que o Inter tenha condições e foco para chegar num título de Copa do Brasil neste ano. Eu comento que é ano de afiar o Machado, né? Então é ano de afiar o Machado. E acho que a gente deu azar no sorteio com o Corinthians. Não fiquei abatido com o resultado, porque, para mim, o que vale é o time se mostrar competitivo, como se mostrou na quarta-feira. Se a gente for a São Paulo e conseguir uma classificação, sensacional. Ótimo. A gente continua numa competição nacional, continua alimentando o sonho de uma conquista interessante neste ano. Não considero Série B conquista. Acho que a gente tem a obrigação de ganhar, não deveria nem estar na Série B. Mas se ganhar a Série B, você vai comemorar. Eu vou comemorar, vou estar para a Série A. Não, vou comemorar ganhar o título da Série B. Mas, para mim, o que importa, de coração, é que o Inter seja competitivo mais uma vez na quarta-feira. Contra um time do Corinthians que é muito bom, muito bem treinado pelo Fábio Carrilho. E que a gente possa ser competitivo contra um dos times que, para mim, tem chance de chegar numa Libertadores no Campeonato Brasileiro da Série A. Se a gente conseguir ser competitivo contra o Corinthians, que tem chance de Libertadores numa Série A, possivelmente a gente consiga o nosso objetivo, que é subir da Série B para a Série A. Para mim, o que vale neste ano é isso. Se nós conseguirmos alguma outra coisa, a Primeira Liga, a Copa do Brasil, é bônus. O importante é a gente manter o foco na Série B e conseguir subir para a Série A. A gente não deveria nem estar na Série B, mas já que está, a gente tem que subir logo. Clarissa, tem pergunta dos... Não, na verdade, aqui tem uma mensagem que chegou nas redes sociais que eu achei tão bonitinha que se refere a todos nós aqui. Olha só, a Graziella e o Eduardo. TV Esportes, parabéns TVE pela iniciativa de um programa esportivo de pautas com conteúdo, bons convidados e competentes apresentadoras. Coisa boa terminar a segunda-feira assim. A gente também agradece Graziella e Eduardo, né? Bacana. Eu quero saber do Pio o que ele está esperando para esse jogo de quinta-feira. Até na semana passada a gente teve aqui outros convidados que falaram que esse jogo contra o Iquique era jogo jogado, era praticamente um jogo de um amistoso antes do que vinha a valer pelo gauchão. Guarani do Paraguai. A gente sabe que o grupo do Grêmio é meio fraquinho, né? Mas pode ter alguma surpresa por aí? Pode. Eu acho que o segundo tempo já foi uma surpresa do que a gente viu, mas de qualquer maneira o time ele joga de uma forma constante, ele apresenta o futebol de uma forma constante, então é só a surpresa mesmo. Porque se considerar o que vem desempenhando, o Grêmio deve ter um resultado no mínimo agradável que seria um empate. Mas tenho eu a impressão de que o futebol mostra o Grêmio hoje como um dos melhores times da Libertadores. É diferente, por exemplo, vou me meter na pauta colorada, diferente do Inter, né? Que tem uma dificuldade tremenda pela frente. E quero, inclusive, sugerir aos colorados aproveitar a quarta-feira, porque não é todo ano que vai ter jogo na quarta para o Inter. Então, assistam, comemorem, é um momento legal. Aí depois dessa quarta, não sei, provavelmente vai ser terça, sexta, nem sei daí. Bom... Vocês precisam se lembrar. Tem que lembrar. Tem que lembrar. Não, faz tanto tempo. Faz tanto tempo. Bom, mas enfim, fora brincadeira, o Grêmio tem tudo para trazer um bom resultado, que é importante na Libertadores acumular pontos, se colocar na ponta da tabela. E depois é sorteio, né? Não tem mais enfrentamento como era antigamente. Quer dizer, sabe-se lá o que vem pela frente. E tudo muito parelho, cada vez mais, né? Cada vez mais parelho. Aliás, a Copa do Brasil também mostra isso, né? Torneio pode qualquer um ganhar. O torneio... Eu sempre defendo a tese de que o importante é tu não perder fora de casa. Entendeu? Aliás, em casa. Em casa. Só isso. Se tu puder em casa ser 0x0, tu está bem para caramba quando se torna torneio e mata-mata. Depois tu sai para fora. Estou dando a dica aqui para os colorados. Só não empata com um gol em casa. Joga 90 minutos no 0x0, se for o primeiro jogo. E depois lá fora, tu vai fazer um gol. Tu vai fazer um gol e vai ganhar. É assim que, estrategicamente, se joga. Bom, mas aí eu já estou dando... Não, dica demais. Eu vou parar por aqui. É porque eu sou o rei das copas, né? Então, é fácil. O Renato não acatou a sugestão do PID de não tomar gol em casa. É, mas ele é metido. Ele se acha, entendeu? Ele se acha. Ele se acha. É verdade. Porque agora tomou a mão e complicou. Eu estou dizendo. Mas, P, e os outros convidados, a gente aqui também dá uma espiadinha no que os atletas colocam nas suas redes sociais, né? Vamos conferir. A gente selecionou algumas coisas bem interessantes que os atletas têm colocado aí no seu Facebook, no seu Twitter. Vamos olhar. E aí, motivo para a polêmica? Do futebol para a ginástica artística, Arthur Nori colocou uma foto no melhor estilo Feliz Páscoa, com direito a filtro de coelhinho e tudo. A judoca Rafaela Silva viveu um momento de tiete. A medalhista de ouro do Brasil pousou com o lutador de MMA, Anderson Silva. E o que falar dessa turma aí? A tripulação 100% gaúcha do veleiro crioula. Os velejadores participaram do Búzio Sailing Week, campeonato de vela oceânica. A foto foi postada pelo Samuel Albrecht, membro da seleção brasileira de vela na classe NACRA 17. Pensa que acabou? Não acabou, não. A gente tem que falar dos colorados. Olha aí o venezuelano Seiras. Ao lado do filho, postou foto para homenagear a esposa aniversariante. E tem também o Sacha. Recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito, fez questão de mostrar um pouco do primeiro treino com a bola. E a gente deseja boa sorte nesse retorno deles. Bom, vamos então às nossas considerações finais, porque passa muito rápido aqui o nosso programa. Fabrício, muito obrigada pela presença e volte mais vezes. Então tá, precisando aí. Eu gosto de falar de futebol, mas a arbitragem, como é o meu assunto principal, foi muito bom participar e que a gente tenha uma semana aí de vitórias, tanto para a Grêmio como para a Inter. E no final de semana que ganhem os do interior. Tá bom. Eu vou te cobrar depois disso aí, hein? Daniel Pavão, muito obrigada pela presença e parabéns pelo trabalho no Internacional. 22 anos já, né? 22 anos, né? Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para, nas próximas vezes, estar aqui de novo. Que bom, muito obrigada. Nando Rocha, muito obrigada pela presença. Quero agradecer o convite. Clarissa, Cris, convidados. Vi já tá acostumado. É verdade. E parabéns pelo espaço de qualidade, né? Que possa ser uma alternativa a mais de conteúdo interessante do nosso futebol, do nosso esporte do Rio Grande do Sul. Tomara. Mr. P, muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Cris, Clarissa, Carol, Produção, Borges e os demais câmeras, etc., os convidados e dizer que, por favor, nós precisamos cada vez mais que haja integridade e lealdade por parte dos jogadores, que a gente torne o futebol cada vez mais digno e cada vez mais um exemplo e referência. Portanto, vai diminuir isso tudo que a gente cobra dos juízes. Porque, afinal de contas, enquanto o jogador quiser simular, nada vai acontecer. E aí a gente depois questiona questões políticas, sociais e econômicas do país por parte de outras pessoas. Então, façamos também dentro do esporte, em especial os jogadores, uma atitude um pouco mais ética. Obrigada. Verdade. Obrigada a presença de todos, né, Cris? E segunda-feira a gente se encontra aqui às 9 horas da noite com mais um TV Esportes. Até lá. Boa noite. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto